E agora a gente vai acionar ao vivo o repórter Juno César, que tem mais informações sobre as mudanças aí no calendário de vacinação do Estado, do Governo do Estado de Santa Catarina. Já está aqui conosco, Juno. O que a gente pode informar ao nosso telespectador? Boa tarde. Uma ótima tarde a você, João Paulo Messer. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral, Cris Chuma. Ontem nós estivemos acompanhando a agenda do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, ao longo desta agenda. Quando conversamos com ele de forma exclusiva para a NDTV Record TV, ele nos passou a informação de que nós teríamos a vacinação das pessoas, dos adultos, acima de 18 anos de idade, sendo antecipada para pelo menos o mês de setembro. Logo após a própria Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, acabou lançando uma nota oficial com a expectativa de vacinação das pessoas com mais de 18 anos até o mês que vem, já até o mês de agosto. Então a gente tem aqui em mãos, até para passar para o pessoal ter uma ideia, ter uma noção em relação a essa vacinação. Nesse momento está acontecendo vacinação ainda de pessoas acima de 40 anos de idade. Essa vacinação dessas pessoas, desses grupos, vai até o dia 8 de julho. Posteriormente, a partir do dia 9 de julho, nós teremos pessoas com 35 a 39 anos de idade. Esse período de 9 de julho a 22 de julho. Logo após, do dia 23 de julho até o dia 5 de agosto, teremos as pessoas com 30 a 34 anos de idade. Na sequência, do dia 6 a 19 de agosto, as pessoas com 25 a 29 anos de idade e em seguida de 20 a 31 de agosto, fechando o mês de agosto, pessoas aí de 18 a 24 anos de idade. Todas elas com pelo menos a primeira dose ou então se for aquela vacina da dose única, né, que seja feita a vacina de dose única então. Uma grande campanha está sendo feita pelo governo do Estado, até mesmo pela Prefeitura aqui do município de Criciúma, para que as pessoas vão se vacinar e não escolham vacina. Mas esse assunto, daqui a pouquinho a gente comenta aqui no Balanço Geral. É com você, João Paulo Mestre. Obrigado, Juno. Muito bom. Parabéns aí. Ontem conversou ao vivo, Karina. O Juno conversou ao vivo ontem com o governador Carlos Moisés aqui, de forma exclusiva, lá nesse roteiro que ele fez aqui pela nossa região.